Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo! Hoje começamos o nosso especial de Natal, vão ser dois vídeos com os desenhos de vocês. Então, vamos lá! O primeiro desenho aqui foi enviado pelo Aino Onoz Yuki, ele é de Santa Isabel do Pará. Vocês podem ver embaixo do desenho que consta as redes sociais do Aino, então tem ali o Instagram, o Twitter e o Facebook. Eu pedi para os artistas deixarem suas redes sociais no desenho, para caso você goste de algum artista, poder acompanhar mais trabalhos dele. O próximo desenho foi enviado pelo Alexandre Kenji Kanomata, ele é de Mogi das Cruzes, São Paulo. E gente, eu vou deixar todos os desenhos que apareceram nesse vídeo no blog também. Então, aqui embaixo nas descrições do vídeo tem o link do blog e lá vai estar todos os desenhos para depois, se vocês quiserem, ver com mais calma e anotar as redes sociais do seu artista favorito. Próximo desenho é da Alexia, ela é de Pires do Rio, Goiás. Ana Carolina, de Porto Alegre. Ana Clara, de São Paulo. Ana Isabela, de Oliveira Silva Melo, ela é de Fortaleza, Ceará. Ana Júlia, ela é de Ibaté, São Paulo. Ana Júlia, de Praia Grande, São Paulo. Ana Laura, ela é de Sorocaba. Ana Luísa, de Barros, ela é de São Paulo. Ana Clara Drowns. Anitta Kazuyo, ela é de Botucatu, São Paulo. Ana Rafaeli, ela é de Giparaná, Rondônia. Antônia Isabelle, ela é do Rio de Janeiro. Ario Newton, ela é de Calbi 2, Distrito Federal. Beatriz, ela é de São Paulo. Buwiti, ela é do Rio Grande do Sul. Camille, de Minas Gerais. Carla Michele, ela é de Paz, Paraguai. Carol Cavalcante. Cristine, ela é de São Luís do Maranhão. Daiane, de Jesus. Dandara Schettino, ela é de Ouro Branco, Minas Gerais. Daniel de Souza, ele é de Coelho Neto, Maranhão. Dante Biel, de Valparaíso, Goiás. Dani, de Minas Gerais. Rênia e Tapipoca, Ceará. Heloísa dos Santos, Ceará. Emi. Esther Catlea, de Santo André, São Paulo. Fermota, de São Paulo. Flávio Martins. Flor, de Minas Gerais. Gabizinha, de São Paulo. Gabriel Magalhães, ele é de Praia Grande, São Paulo. Gabriele, de Hortolândia, São Paulo. Giovanna Iuna, ela é de Franca, São Paulo. Grace, ela é de Flores, Pernambuco. Guilherme Ribeiro, ele é de São Luís, Montes, Belo, Goiás. Gustavo Lopes Neves, ele é de Arojá, São Paulo. Radassa Bastos, ela é de Resende, Rio de Janeiro. Igor. Isabelle Alessandra, ela é de Iin, São Paulo. Isadora, ela é de Itabu, na Bahia. Isadora, de Carpina, Pernambuco. Isadora São José, de Santa Catarina. Isadrauns, 26. Isi, de Distrito Federal. José Cleiton, ele é de Feira de Santana, Bahia. Judite Juli, ela é de Brasília, Distrito Federal. Julia, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Carol Moitinho, ela é de Barro Alto, Bahia. Catiele Divina, de Pará. Kawane BN Mizuki 2, Sossego, Paraíba. Cauê Silva, ele é de Guarulhos, São Paulo. Kelvin, ele é de Salto de Pirapora, São Paulo. Kiyomi Korai. Leslie, de Palmas Tocantins. Lívia, de São Paulo. Lorena Sakuragi, de São Paulo. Lua Rimiko, ela é do Rio de Janeiro. Luan Sales, de São Paulo. Luna Yeo, ela é do Rio de Janeiro. Maggie, de São Paulo. Manuela, de Brasília, Distrito Federal. Marcela Carvalho. Marcela Estia Chan, de Cabreúva. Marcos Drawing Art, ele é de Espírito Santo. Marcos Pinheiro, de Óbidos, Pará. Mai, de São Paulo. Maia, de São Bernardo. Micaele, de Oliveira Moreira. Mica Mayuri. Micael Marinho, ele é de Paranaguá. Minicraft, de Rondônia. Nayara Gomes, de São Paulo. Nina, de Distrito Federal. Nick, de São Paulo. Nina Gonçalves, ela é de Jiparaná, Rondônia. Pamela, de Imperatriz, Maranhão. Paola Cristini. Patrick Pita da Silva, do Rio de Janeiro. Princesa Caguia. Priscila, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Rafa Ne, é de Paracuru, Ceará. Rafael, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Rafaela Sayuri, ela é de Maricá, Rio de Janeiro. Rafaela Silva, de Natal, Rio Grande do Norte. Rebeca Melo. Ren, de ABC, São Paulo. Robin, de Paraty, Rio de Janeiro. Rodrigo Silas, de São Paulo. Roseane, Cristal do Norte. Rubi, Belo Horizonte, Minas Gerais. Rian, Pita da Silva, Rio de Janeiro. Sabine Santos, do Ceará. Stephanie Pereira Paz, de Fernando de Noronha. Su, de Suzano, São Paulo. Suelen Drawings, ela é de Bauru, São Paulo. Tamagoti Arte. Tami. Thaís Haná, ela é de São Paulo. Theo. Thiago Gomes, São Paulo. Vector, de Goiânia. Vinícius Augusto, ele é de Sorocaba, São Paulo. Vinícius Eliel, ele é de Carapicuíba, São Paulo. Vinícius Augusto, ele é de Sorocaba, São Paulo. Vinícius Augusto, São Paulo. E o último desenho é da Yura Nagasaki, de Sorocaba. São Paulo. Lembrando gente que se você não apareceu nesse vídeo você vai aparecer no vídeo de amanhã tá? Se você fez tudo certinho e mandou pro e-mail correto também tá? Então não fique preocupado. Bom pessoal, então é isso. Esses são os desenhos aí do nosso primeiro vídeo. Como eu disse pra vocês vão ser dois vídeos e novamente eu queria agradecer a participação de vocês, a dedicação, a criatividade é muito legal. O mais legal de tudo é ver a criatividade de cada um como eu já falei, como que cada um montou a sua ideia de um desenho de Natal. Então eu acho isso incrível dá pra ver que alguns foram criados, outros inspirados em algum personagem, mas criaram a pose então é muito bacana ver isso, a criatividade de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra ajudar o canal. Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E eu vejo todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto